Bora pra análise sem spoilers do filme O Palestrante. E esse é o novo filme distribuído pela Downtown Filmes que estreia agora dia 4 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal, incluindo sorteio exclusivo pra membros todo mês. E nesse filme aqui o Guilherme, que é um contador, ele tá super infeliz ali na vida dele e aí ele vai viajar pro Rio de Janeiro a trabalho. Só que aí durante essa viagem, né, acontece um mal entendido ali e ele acaba se passando por um palestrante motivacional. E esse é um filme que me diverti bastante, ele é bem engraçado. É, eu vou dizer pra vocês, ele em alguns momentos ali vai pra um lado de comédia mais pastelão mas ele tem um bom timing de humor aqui e a gente consegue dar umas boas cruzadas durante o filme. Na maioria das vezes é que a gente se pega rindo de situações bem absurdas ali do filme e assim, querendo ou não, a gente já ouviu na nossa vida alguém falando algum desses absurdos, mas claro que na telona do cinema a gente acaba assim vendo o quão absurdo realmente é. É, o filme explora bastante aquelas situações assim de fofocas, inconvenientes que vão crescendo meio de maneira desproporcional, aqueles comentários inconvenientes desde o chefe falando coisas absurdas assim e aquelas situações de ambiente empresarial assim que quem já trabalhou no escritório já passou por alguma situação desse tipo de momentos totalmente inocentes, então o filme ele explora bastante esse tipo de situação. Essa parte do filme de comédia satirizando o dia a dia é a parte que eu mais gosto assim eu acho essa parte realmente bem engraçada. E a parte que eu menos gosto é a parte com piadas mais caricatas assim e principalmente quando o filme se leva um pouco mais a sério que na minha opinião os dramas não funcionam muito bem aqui nesse filme. Até porque se a gente pensar, a premissa do filme é uma loucura total o cara de repente ele se passa ali por um palestrante motivacional mas quando o filme tá meio que nessa vibe assim ele funciona bastante que os atores eu acho que funcionam bem, eles respondem bem ao roteiro nesses momentos mas como a Gabi falou né, quando o filme se leva demais a sério quando vai pra esses pequenos dramas assim eu acho que aí nesses momentos o filme não funciona tanto e começa a ficar um pouco mais arrastado também. Tem situações aqui no filme, a La Cha Pauline Colorado, Chaves que eu acho que combina aqui com esse filme e tem outras cenas que me lembraram bastante o The Office também com esses absurdos dentro do trabalho. É, o protagonista aqui que é o Fábio Porchat ele tá muito bem no papel, dá pra ver que ele tá à vontade é bem o estilo de papel aqui que ele trabalha muito bem e ele faz o personagem extremamente divertido né. E o Porchat ele também é roteirista aqui desse filme e ele acaba trabalhando muito bem esse humor assim a gente tem esse personagem que é bem contraditório né. É, um cara que ele é bem estereotipado né, aquele tipo de nerd extremamente comportado mas parece que ele tem meio que uma compulsão por mentir assim por manter aquela farsa e nessas situações eu acho que o filme vai muito bem. Inclusive ele e a Dani Calabresa eu acho que tem bastante química aqui nesse filme. É, a Dani Calabresa mesmo ela tá engraçada ali, ela tem momentos que dá pra ver que ela faz caras e bocas ali, responde muito bem as situações mas o roteiro em alguns momentos não ajuda muito ela porque dá alguns momentos de drama pra ela e nesses momentos eu acho que não fica muito bem assim eu acho que a personagem dela não responde tão bem então ela com aquela vibe mais engraçada eu acho que ela funciona melhor. E a classificação indicativa desse filme é de 14 anos ele é um filme bem direto, bem simples assim mas ele é bem divertido, a gente realmente dá muita risada e risada alta assim com esse filme. Bom galera, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem uma opção aqui nova no canal o botão valeu, caso vocês tenham gostado desse vídeo vocês podem ajudar financeiramente o canal então a nossa nota final pro filme O Palestrante é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima!